seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal super shopping tem de tudo não esqueça de acessar os produtos do vídeo através do link que está na descrição do vídeo deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notícias armadura de roupas console 14kg com 10% de desconto sai por R$ 1.529,10 em uma vez no cartão mini máquina de lavar roupas, petite R$ 299,00 ou em duas pés 12 vezes, sem juros armadura de roupas console 9kg, branca com 5% de desconto sai por R$ 1.099,99 ou em até 12 vezes, sem juros armadura de roupas 13kg, semiautomática, sugado R$ 589,79 ou em até 12 vezes, sem juros armário de cozinha compacta, 4 peças, 5 potes com 5% de desconto sai por R$ 289,90 em uma vez no cartão armário de cozinha aqui, 8 portas e 2 gavetas com 12% de desconto sai por R$ 290,31 em uma vez no cartão armário de cozinha compacta líder, 6 portas com 7% de desconto sai por R$ 215,41 ou em até 12 vezes, sem juros de armário para cozinha, 7 portas e 4 gavetas com 12% de desconto sai por R$ 377,52 em uma vez no cartão kit cozinha completa compacta, com 37% de desconto sai por R$ 439,99 ou em até 12 vezes, sem juros de cozinha com 37% de desconto sai por R$ 439,99 ou em até 12 vezes, sem juros de cozinha completa, malambar com 15% de desconto sai por R$ 424,15 em uma vez no cartão fogão fogão com 8% de desconto sai por R$ 439,50 no boba com 8% de desconto sai por R$ 397,50 ou em até 12 vezes, sem juros de cozinha fogão com 8% de desconto sai por R$ 390,70 ou em até 12 vezes, sem juros de cozinha Fogão 5 bocas, fênix Com 6% de conto, sai por 750 e 97 Voem até 12 vezes Sem juros Fogão 5 bocas, mesa de nó Baixou Sai por 648 e 51 Voem até 12 vezes Sem juros Micro-ondas LG, 30 litros Com 6% de desconto, sai por 487 e 86 Em uma vez no cartão Micro-ondas, espelhado, filco, 26 litros 499 e 99 Ou em 12 vezes de 41 e 66 Sem juros Micro-ondas, mídia, 30 litros, filhado Com 6% de desconto, sai por 516 e 06 Em uma vez no cartão Máquina de café expresso, mocha Com 87% de desconto, sai por 98 e 56 Ou em até 9 vezes Sem juros Sem juros Cafeteiro expresso, arno do Chegutsu Com 10% de desconto, sai por 305 e 99 Em uma vez no cartão Em uma vez no cartão Cafeteiro expresso, o Oscar, caputinho Baixou Sai por 699 e 90 Em uma vez no cartão Ou em até 12 vezes Sem juros Nespresso, cafeteiro vermelho, mais 50 cápulas de café intenso, 469 Ou em até 12 vezes Ou em até 12 vezes Sem juros Tanduixeira e grill fama 49 e 99 Ou em até 4 vezes Sem juros Sanduixeira mundial 59 e 99 Ou em 6 vezes de 9 e 99 Sem juros Cope top H5 bocas Com 10% de desconto, sai por 386 e 91 No boleto Cope top H5 bocas 319 e 90 Ou em até 12 vezes Sem juros Cope top por indução candene Baixou Sai por 296 e 72 Em uma vez no cartão pop top 4 bocas eletro remesa vitrocerâmica 2.199 e 90 ou em até 12 vezes sem julho geladeira e refrigerador eletrolux 382 litros baixou sai por 2.349 e 99 ou em até 12 vezes sem julho geladeira e refrigerador frost free eletrolux 310 litros com 10% de desconto sai por 1970 e 10 no boleto geladeira refrigerador eletrolux branca 260 litros 1649 e 99 ou em até 12 vezes sem julho não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo deixe seu like inscreva-se no canal e ative as notificações espero que tenha gostado até o próximo vídeo e tchau tchau